Bom dia, meu amor. Eu fico feliz quando eu escuto isso, todo mundo se cuidando, porque o que tem de gente no shopping, não tem noção. Estou trabalhando online, é presencial também em outras escolas, aí eu passo no ônibus em frente, o povo está que é passeando no shopping, é uma maravilha. E agora chegando perto da Páscoa, o povo está aí comprando chocolate, que é uma beleza. Eu nem comprei ainda, né? Nada ainda de Páscoa. Nem sei se vou comprar, porque... O ovo está muito caro. Está caro, né? Exatamente, está muito caro, nunca vi. Sem récord de Páscoa. Ovo geralmente eu não compro, não. Mas tem ovo, tem ouro dentro, credo? É, geralmente eu compro barra, barra de chocolate, eu prefiro. Eu também prefiro, eu também prefiro barra de chocolate. É. Então vamos lá, meus amores. O que nós temos para hoje? Hoje não vamos trabalhar livro, os dois capítulos desse bimestre nós já terminamos, agora só no próximo bimestre. Vou trazer uma novidade para vocês, quer dizer, é entre aspas, né? Uma novidade, mas de repente vocês nunca ouviram falar em termos de artes, né? Vamos dizer assim, né? Eu vou mostrar primeiro, depois eu vou ditar um textinho pequeno, de um parágrafo só, sobre esse assunto, tá? Gostaria até que vocês pegassem um caderno aí de artes, ou pode até juntar com outra matéria, né? Tipo, educação física, que não escreve muito, eu acho, né? Escreve muito, educação física? Professora. Uma matéria, uma disciplina que não escreva muito, né? Abrir uma abazinha lá para escrever isso aqui, porque vai cair na prova, que vocês sabem que a gente tem prova de artes, né? Quem está me chamando? Eu fiz o desenho, que você me pediu os quatro desenhos. Ah, tá bom, meu amor, daqui a pouco eu vou chamar para... Deixa eu só passar a atividade de hoje, tá? Eu vou entrar aqui no... Na internet, e vou mostrar para vocês o que é. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. A palavra, Dudle ou Dudle, é a mesma pronúncia do Google, tá? Dudle. Só que é com D. Chafim, preste atenção, meu lindo. Vamos lá. Aqui o Dudle, o que é o Dudle? Eu vou editar um texto daqui a pouco. Vocês já podem até escrever o título aí no caderno, tá? É igual o Google, a escrita, só que muda o G pelo D. Porque como que surgiu esse tipo de desenho? É uma mistura de desenho. Sabe quando você está... Vamos dizer assim... Na sala de aula e a aula não está... Como é que eu vou te dizer? Te interessando. Aí você começa... É, chata. Você começa a pegar uma folha e começa a rabiscar. Você está num consultório médico, tem 300 pessoas na sua frente, exagerando, né? Você sabe que vai ficar ali um tempão. Você sabe que vai ficar ali um tempão. Então, se você tiver uma folha na sua mão, uma caneta, você fica ali rabiscando. Muitas pessoas escrevem, muitas pessoas levam livro, muitas pessoas desenham. O Dudle surgiu assim, tá? Pessoas fazendo desenhos, rabiscos e rabiscos. Geralmente, surgiu... Hoje em dia tem vários, né? Vou passar aqui... Vou passando aqui para vocês. Tem vários temas. Quem gosta de, por exemplo, astronomia, coisas de outro planeta, né? Ciência, vai desenhar com esse tema. Quem acha que está sempre de férias, praia, né? Vai desenhar alguma coisa referente à praia. Quem, por exemplo, só pensa em comer toda hora, né? Se alimentar... É. Quem pensa só em se alimentar toda hora, né? Vai fazer alguma coisa desse tema. Olha, o negócio é tão sério que alguns artistas plásticos, né? Temos esse artista plástico aí, que fazem papel de parede, tá? No caso, ele aqui fez um papel para o chão, tá? Para o piso e até mesmo uma vestimenta, você vê que ele aí parece que tem uma outra imagem, que a pessoa fez uma máscara, fez uma luva e ele ficou ali quase que invisível ali no meio das informações, né? Aqui tem uma outra foto dele fazendo o desenho no chão, né? Fez o preparo do piso e foi fazendo esses desenhos, né? E com o material apropriado, né? Uma canetinha apropriada e foi fazê-lo, tá? Então, assim, é uma coisa que se espalhou, esses que têm esse olhinho assim com oriental, né? Vamos dizer assim, que tem tipo anime também, virou febre no mundo inteiro. Então, eu trouxe para vocês, para a gente poder trabalhar. Sendo que, aqui, até capinha de celular, né? Coisas que até a gente mesmo pode fazer. Virou até também, ó, fachada de loja, né? De chamada de algum vídeo. Enfim, tá, gente? Nomes, né? Que se referem a algum tipo de empreendimento, algum produto, tá? Você chega numa sorveteria, né? Ou numa lanchonete, tem um papel lá de parede que as pessoas ou fizeram, né? Os próprios clientes podem fazer. Ou eles compram um papel de parede apropriado, né? Com esse tema. Pode perguntar. Faz o quê? Quadro? Faz. Quadro com isso. Aqui, ó, até no tênis, né? No detalhe aqui do lado do tênis. Aí, isso virou uma febre, né? Que agora, de repente, vocês não conheciam. Já viram, mas não sabiam a que ponto isso tinha sido espalhado. Aqui, pessoal que faz pintura em parede também, nas ruas, nos muros, né? O grafitagem também usam. Fazem até uma jogada de marketing, né? Com o Google. Enfim, gente. Aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham um que seja de acordo com o que vocês querem. Carmen, tem animais? Tem. Tem animais, né? Quem gosta de cachorro, tem só de cachorro. Tem. Pode, pode pesquisar. É, tem só de gato, só de cachorro, só de pássaro. Tem só de comidas. Tem só de alguma coisa referente a esporte. Fala, meu amor. Tem que pintar. Olha, tem alguns que são coloridos, tá? Como vocês estão vendo aqui. Alguns coloridos. Ó. Aqui fica bem bonito os coloridos. E tem os preto e branco ou de uma cor só. Vocês estão vendo aqui? Nossa, mas fica lindo esse, né? Esse preto e branco. É. Esse aqui, por exemplo, está todo azul. Então, você pode fazer também, se você quiser. Com relação à cor, você pode, pelo menos, contornar, né, meu bem? Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Referente a... Ó. Referente a esporte ou futebol. Tá? Aqui é o time Corinthians, né? Então, vocês podem fazer do time que vocês quiserem. Isso é para hoje, professora? É. Aí, fala, repete, que eu não escutei. Isso é para hoje, né? É para agora. Então, enquanto eu vou vendo o material de vocês, tem várias coisas, né? Material escolar, ó. Tem gente que faz só material escolar. Ah, Carmen, eu estou apaixonada. Vou fazer alguma coisa romântica. Tem todos os temas, tá? Coisas românticas também. Coisas mais de nerd, né? Tecnológico também tem. Então, vai ficar a critério de cada um, tá? E são desenhos simples, são desenhos fáceis de se fazer, tá? Aí, vocês vão escolher aí o que vocês querem, tá? Depois que desenhar... Aqui, cactos, né? Olha que bonitinho. Tem gente que gosta de cactos, né? Agora está uma febre de cactos. Ah, tem muito tema, gente. Quem gosta de planta, quem gosta de animais, né? Aqui, ó. Olha esse tênis branco, né? Olha a base dele embaixo, como ficou legal. Professor... Fala, meu bem. Vou fazer uma pergunta. Tem que pintar. Se você quiser pintar, você pode pintar. Tá bom. Eu trabalhei com o sexto ano, lá na outra escola. Eu trabalhei, assim, mais fofurinha, né? Coisinha, assim, de carinhas. Isso aqui também é dúvida, tá? Ó. Com o olhinho de um anime. Então, cada um fez do jeito que queria, tá? Mas, assim, eu trabalhei mais com as crianças menores. Coisas mais fofas, assim. Expressões faciais, né? Vamos dizer assim. Então, eu trabalhei muito isso aqui com eles. Mas, já com os maiores, eu trabalhei mais livre. Então, teve uma menina que fez gatos, porque ela gosta de gatos. A outra fez cachorro. O outro fez pássaros. O outro fez comida, né? Porque quer lanchar toda hora. O outro fez alguma coisa científica. Aí, fica a critério de cada um, tá? Vocês podem pesquisar e fazer o que vocês quiserem. Teve gente que fez objetos aleatórios. Preencheu a folha com objetos aleatórios, tá? São simples, que a gente faz no dia a dia na nossa casa, tá? Tudo que a pessoa gosta, né? Ali, ela inclui. Tá? Coisas que ela gosta. Que estão de acordo com o gosto dela. Professor... Coisas simples, ó. Agora, eu vou ditar aqui o que significa doodler, para vocês anotarem, tá bom? Pessoal de casa. E o pessoal daqui, anotem aí, por favor, que é bom a gente ter um texto como base. Bom, primeiro parágrafo. Primeiro e único, né? Vamos lá. É uma palavra em inglês. Anotem aí, fazendo favor. É uma palavra em inglês que significa rabiscar. Aninha, tá copiando, meu amor? Já tô ditando, tá? É uma palavra em inglês que significa rabiscar. Esse rabiscar aí, vocês coloquem entre aspas, tá? Por favor. É uma palavra em inglês que significa rabiscar. Coloquem entre aspas, rabiscar. Vírgula. Desenho feito... Vírgula. Desenho feito... Quando uma pessoa... Desenho feito... Desenho feito... Quando uma pessoa... Não tem a intenção... Quando uma pessoa não tem a intenção... de fazer algo elaborado. Desenho feito quando uma pessoa não tem a intenção de fazer algo elaborado. Ponto. Na mesma linha. É apenas... É apenas... Bora, pessoal, aí de trás. É apenas uma maneira... Depois de elaborado, é ponto. É apenas... Ponto na mesma linha. É apenas uma maneira de distrair... É apenas uma maneira de distrair... Vírgula. Criando imagens. Criando imagens. Criando imagens com diversos temas. Diversos temas. Ponto. Então, você pode fazer já diretamente com o hidrocorso, se você se sentir à vontade. Ou você pode, se quiser, faz primeiro a lápis e depois... Como eu falei, as pessoas que estão apaixonadas... Tem várias maneiras, tá, gente? De fazer. Tem várias maneiras de fazer. Ou então você pode fazer a lápis primeiro e depois você vai e... Faz a pintura e contorna. Quem não quiser pintar, pode apenas contornar. Escolhe uma cor e contorna. Mas já sabe que o colorido fica, assim, um visual muito bonito, né? Você pode pintar a metade e a outra metade não. Por exemplo, ó. Essa aqui, ó. Aqui é uma sobreposição de imagens. Também fica muito legal. Ó. Fica muito bonito. Professor. Pode falar. Tem que ser muitos. Tem que ser muitos, né? Você não vai fazer um desenho e acabou em me entregar, né? Em cinco, tá bom? Eu tenho que... Não, Adam. Não começa, não, né, meu bem? Vai fazendo como se você estivesse num ambiente descontraído. E ali você vai fazer vários desenhos ou do mesmo assunto ou de assuntos diferentes. Mas não é fazer um desenho e acabou em me entregar. Eu vou avaliar aí o que você desenvolveu, tá? Você vê que aqui, ó. Ele preenche o espaço também com asterisco, com pontinhos, tá? Tem gente que faz até a tatuagem, ó. Tá escrito aí, ó. Tatu. Quer dizer, então, fica a critério de cada um, tá? Temas que vocês veem todo dia, que trabalham todo dia, tá? Referente a vídeos que vocês veem na internet, referente a filmes, a série, ao gosto de vocês. Então, vocês podem misturar tudo, né? Fazer uma mistureba aí e fazer o trabalho. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Um doodle. É só com pessoas fazendo várias coisas e a pessoa usou apenas uma cor, a cor rosa. Olha que legal. Então, tem várias maneiras de você fazer o doodle, tá? Eu trouxe para vocês que é uma novidade que está se espalhando no mundo inteiro e já faz parte da arte, né? Então, é esse cara aqui, Mr. Lutler. Ele já até é fotografado, olha aí, ó. Olha a roupa dele, né? Parece um pijama. E o cara faz, assim, aleatoriamente um monte de coisa, vai preenchendo. E, enfim, né? Um trabalho dele que você que faz já ganha um dinheirão, né? É impressionante, né? Uma coisa atual e que muita gente, de repente, não tinha conhecimento. A arte vai se modificando, vai se atualizando. Incrível, né? Ó, que legal. Enfim, eu vou interromper aqui. Vou deixar vocês trabalhando de forma livre. Enquanto eu vou chamando para dar visto e fazendo a chamada ao mesmo tempo, tá bom? Tá bom? Bom, vamos lá. Professor. Pode falar, meu querido. É, você pediu para eu pintar o dever. Eu pintei, tá? Você pediu para... Eu pedi para quê? Pintar o dever da política. Está interrogação. É, você é o primeiro aqui da lista. É. Pode mostrar o trabalho, meu lindo. Por favor. Tem círculo, trabalho com textura. Não, não. É a política lá que eu não tinha pintado. Eu sei, meu amor. Mas você que está me devendo desse trabalho da política, o totem da aula passada, tá? Tem mais algum para me mostrar? Tem mais algum para me mostrar? Não. Amanda? Bom dia. Esse é do Totem. Ai, que lindo, Amanda. Parabéns. Ana Clara. Tem trabalho, minha linda, para mostrar? Aqui está zerada. Não entregou trabalho nenhum. Andiara. Tem algum trabalho, querida? Para entregar? Também está zerada. Não? André Luiz. Professora, eu vou ligar a câmera. Você pode avisar se a câmera está ligada? Por favor. Eu vou ligar aqui rapidinho, tá? Tá bom. Quando você ligar, eu vejo se está ou não. Ligou. Ligou. Esse aí é o quê? Trabalho da política, né? Ok. Ficou muito bom o seu trabalho. Mais o quê? Totem. Ficou muito bom. Você botou por cima esse totem, né? Está parecendo o que você botou por cima. Esse aí é do... Dos círculos. Espera aí, espera aí. Esse aí. Volta aí, esse aí. Da favela. Volta aí, por favor. Não deu para ver direito. Não deu para ver direito. André, volta aí para mim o da favela de novo, que eu não estou conseguindo ver. Eu não consegui ver, aliás. Gente, é para preencher. O Adam perguntou aqui se é para fazer um desenho só. Não, vai preencher a folha do caderno de desenho, né? Vocês podem fazer grande, pequeno, médio. Aí vai depender da inspiração de vocês, tá? Ô, Carmen, para repetir qual? Eu não escutei, desculpa. É, não está aparecendo, não. Eu precisava só ver o da favela que eu não consegui ver, tá? Carmen. Deixa eu continuar aqui. Quem está me chamando? Nicolas, fala, Nicolas. É, eu vou apresentar aqui a tela. Aí você vê se a imagem que eu estou te mostrando é sobre esse trabalho. Tá. É, Ana Luísa Rosas. Terminando aí, Carmen? É, é Dudle. É, é Dudle. Você vai usar esse? Vou. Ok. Fala, minha linda. Olha, nós temos, nós estamos com um problema aí. Deixa eu desligar aqui a câmera, o som. É. 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 E. Vamos lá, Ana Luíza. Vai lá, minha flor. É, Ana Luíza Rojas. Ana Luíza Rabelo também, já pode mostrar. Tá vendo? Eu pintei a favela. Isso aí é a favela, tô vendo. Favela colorida e triste, porque... É, geralmente é triste, né? Porque nem merece, né? O totem ficou pior ainda. A escolagem ficou bom, eu gostei. Só esses? Uhum. Trabalho da política, você não mostrou, não. Mostrou? Eu mostrei. Você não tá anotado aqui, não. Professor, você conseguiu ver a favela? Deixa eu te mostrar, calma. É, André, tá faltando o da favela. Mas eu desenhei. Tá vendo? Eu sei, meu amor, mas eu não vi. Ah, vou botar de novo. Ah, tá lindo esse. Ficou ótimo. É, Ana Luíza Rabelo tá aí, gente? Essa era eu. Ah, tá. Essa era a Rabelo, ela tá aqui. Tá bom. É... Não faço confusão. Chega mais pra esquerda um pouquinho. Não, pro outro lado, pro outro lado. Lado contrário, não. Bom seria se você botasse em cima de uma mesa e mostrasse por cima, que aí na mão fica difícil. Vamos lá. Beatriz. Beatriz. Tem trabalho, Beatriz? É, então, você mostra pra mim, meu amor, o trabalho, por favor. Abre aí o... A câmera e mostra o trabalho, fazendo favor. Enquanto isso, Caio Pimenta, tem algum trabalho, Caio? Não, professora. Tá me defendo aí também, o trabalho do círculo e o trabalho do tótem. Eu já te mostrei o círculo, a favela... É, você me mostrou da favela e da política. Falta do círculo e do tótem. Tá, eu vou te mostrar o de círculo. Não apareceu ainda, não, Beatriz. Tenho não, professora, tenho nenhum não. Ok. Davi? Davi tá aí, gente? Professora? Oi. O desenho tem que ser... Pode ser de coisas aleatórias, tipo, que a gente gosta ou tem que ser tudo do mesmo estilo? Não, não precisa ser um tema só, não. Pode ser vários temas ao mesmo tempo. Ok. Gabriel Freon. Eu tenho só a favela. Pode mostrar, meu amor. Ai, ficou linda a sua favela. Caprichou, hein? Parabéns. Gabriela Vitória. Gabriela Vitória. Gabriela Eveline. Eu. Vai lá, minha linda. Ai, calma aí. Eu fiz a favela também, calma aí. Ah, pode me mostrar, não. A favela, ela ficou feia, né? Linda, linda. Gostei. Parabéns. É, Gustavo. Oi, Final. Tá zerado, tá, meu bem? Oi? Tá zerado aqui, tá? João Gabriel. Pode trazer, João. Isso aqui é sobre o quê? Os círculos. É, os círculos já eram com textura, tá? Não. Eu vou dar um visto nesse, vai ficar bonitinho. Vou botar até uma nota, mas essa nota não veio pra cá. Você vai refazer. Dá uma olhada no de Maria Eduarda, que eu acho que Maria Eduarda fez. Deixa eu ver aqui. Portela também fez. Isso aqui é da política, né? Arte política. Vou dar um e-mail, que eu não fico muito caprichado, não, tá? Isso aqui é da favela, né? Sentiu sua falta ano passado, ficou muita coisa. Meu Deus, o cara que, assim, era muito... Você é um aluno muito atuante, participativo, pelo menos na minha aula. Eu senti muita... Eu senti muito sua falta ano passado. Tá bom. Vamos lá. Vamos para... João Guilherme. Opa, já melhorou. Tem um trabalho, já é uma coisa boa. João Pedro Portela, pode trazer. Já é alguma coisa, meu filho. Melhor pingar do que faltar. Botei um izinho aqui, depois eu faço um... Deixa eu passar. Botei um i aqui, desnecessariamente. Pronto. João Guilherme. Ok. Toto dela. Esse aqui é o tótei, né? Fala, meu amor. É, tá certo. Tem vários tipos de tótei. Isso aqui é o quê? É da favela? A favela já dei 20. João Vitor Vítipó. Faltou hoje, né? Júlia Marinho. Vou abrir aqui a câmera. Vai lá, minha linda. Enquanto isso, Júlia Pacelli está por aí? Ai, que lindo, Júlia. Júlia, parabéns. Muito bom. Amei. Júlia Pacelli faltou. Cailane. Tenho não, professor. Tenho não? Não. Leandra. Faltou. Letícia. Oi, professora. Não tenho. Não tenho. Leandra, não tem trabalho. Só tem um trabalho que você me entregou, tá, Leandra? Letícia. Eu não terminei ainda. Aquele tótem. É, tenho um monte de trabalho que você não me entregou. Sabe, meu amor? É, tá me devendo trabalho da política, da favela. Lucas Vicente. Eu te entreguei, sim. É, tá em branco aqui. Depois você me mostra de novo. Professora, da política de 27. Tem trabalho? Vamos lá. Pode fazer, querida. Quem tá me chamando? Beatriz, não consegui ainda ver seus trabalhos, não, tá, minha querida? Você pode fazer em formas de apresentação, tá? Tipo, apresentar o trabalho, que aí dá pra eu ver, tá bom? Professora, vê o meu. Letícia. Esse aí é o trabalho da política, né? Pode continuar. Você já me entregou o meu círculo, política. Tem mais algum? Travou aí. Letícia, travou. Você não fez totem, não, né? Ok. Eu tô terminando ainda. Tá bom. Tem que contornar, tá, meu amor? Contornar. Ah, tá. Vou contornar. Você jogou? É. Depois você me mostra quando você contornar. Professora. Professora. Pode falar. Aqui, Sara Pia, pode avisar que ela fez o trabalho que você pediu, só que ela tá sem internet. Ela não vai conseguir entrar na aula? Tá, se você quiser, você pode, ela pode mandar a foto e você apresenta aqui, tá bom? Tá bom, vou falar com ela. E aí ela não fica atrasada, porque a internet realmente atrapalha a gente. Aqui tem que passar o hidropô, tá, meu filho? Não faça isso mais, tá? De dobrar. Não, aí você podia cortar, não tinha problema, não. Professora. Fala, Adam. Posso te mostrar pra ver se tá bom ou tem que fazer mais? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui a nota de Luiz Gustavo, porque é uma coisa rara. O cara atrás do trabalho aqui é uma coisa rara, né? Ô, Glória. Ô, Glória. Que bom. A pessoa tá animada, né? Então, não posso deixar, né? Vai lá, Adam. Isso, vai preenchendo o espaço todo. Isso aí, tá animado, muito bom. Depois tem que contornar, tá? Senão não dá pra eu visitar. Ô, Brussona, aí faz mais? Você pode preencher com algumas bolinhas, alguns asteriscos, né? Pra ficar o espaço todo. Vê alguma coisa que você gosta, né? Futebol. Coloca uns corações aí, uns triângulos. Preenche. Dá uma pesquisada aí, alguma coisa fácil. Eu tô pesquisando. Tá bom? É... Michael. Tenho dois. Pode mostrar, Michael. Ótimo. Trabalho do círculo. Ok. Deixa eu ver o seu trabalho, como é que tá? Não, deixa eu ver. Você tá aí conversando, quer ir no banheiro, quero ver como é que tá o seu trabalho. Aqui, professora. Tem que pintar essa favela, tá, Michael? Tá. Matheus Mendes, tá aí? Matheus Mendes, acho que não tá entrando nas aulas não, né, gente? Tá faltando esses dias todos. Nicolas. Tem nada, professor? Tem nada? Não, depois eu faço aqui e te mostro. Tá faltando favela e tótre. Pedro Henrique. Pedro. Tem trabalho aí? Renan, tem trabalho? Ficou lindo. Ok, depois você termina. Isso aqui é da política? Ok. Aqui depois a favela, depois você tem que colorir, tá bom? Tótrem, ficou ótimo. É, pode dividir aqui e botar um rosto, tá? Pode fazer um outro rosto, tá bem? Sem problema nenhum. Tá? Pedro Henrique fez todos os trabalhos. Ótimo. 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 Muito bom, Renan. Ótimo. Ótimo a sua favela. Parabéns. Ótimo. 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 Ótimo, né? Tá, tudo bem. Sara, a Sara vai apresentar aí, né? Não, professor, não. Não estou conseguindo me mandar a foto, me apresentar para você ver. Não estou conseguindo, né? A internet também é atrapalha. Por causa da internet. Entendo. É, Vitor Pereira, está aqui. Ótimo. 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 Eu trabalho de círculos. Não precisava ser perfeito o círculo, não. Só esse. Esse aqui é o de hoje? Tem que preencher mais, tá? Está ficando bom. Ótimo. Vou fazer o toque. Vitória, tem trabalho para mostrar, querida? Vitor Costa. Tá, eu vou aí dar uma olhada já já. Vitória de Andrade. Eu. Tem algum trabalho, minha flor? Não. Só tem um trabalho do círculo, tá? Maria Eduarda. É. Isso aqui você tem que fazer no caderno de desenho, tá, meu amor? Tá. Passa para o caderno de desenho. Tá. Você quer uma folha branca? Quer fazer numa folha branca? Tá. Deixa eu ir ali atrás para ver nosso amiguinho lá que está precisando de ajuda. Bia. Você não conseguiu mandar ainda, tá, minha flor? Tem que contornar. Você já sabe, né? Que tem que contornar os trabalhos, tá, minha flor? Você está me devendo, deixa eu ver, Beatriz. Está me devendo o trabalho da favela e o trabalho do totem. Se você conseguir mandar foto para alguém, aí essa pessoa daí do grupo apresenta, tá? Pode mandar para quem você tem aí o WhatsApp, tá? Porque é mais próximo de você, tem mais afinidade. Combina aí, manda e apresenta aqui, tá bom? O pessoal do sexto ano faz isso direto. Quando o colega está com dificuldade, eles ajudam um ao outro, tá? Então, se quiser, pode mandar para mim. A gente não sabe como é que vai ficar essa situação de política aí. E é bom já ir entregando os trabalhos para ficar todo mundo com tudo em dia. Se fecha, se não fecha. Tá uma loucura. Deixa todo mundo incerto. Deixa eu ver quanto tempo falta para a nossa aula terminar. Vai acabar a nossa aula. Vou dar um minutinho. Então, como vocês viram, né? Essa questão do Dudley é diferente, é legal. O pessoal já está aqui curtindo, já está pintando. É bem legal. E teve gente lá na outra escola que fez, assim, duas páginas. Curtiu tanto que acabou fazendo duas páginas. Foi bem legal. E é um negócio que você pode, por exemplo, dar para alguém, né? Fazer uma mensagem legal. Eu sei que hoje em dia todo mundo usa internet, né? Mas, às vezes, você faz uma mensagem de carinho, escrita no papel para a pessoa, a pessoa fica tão, né? Fala, meu lindo. De rosto? Pode. Pode. Expressões faciais? Pode. Pode sim. Bom, gente. Nosso tempo acabou. Bateu o sinal agora. Eu vou interromper a nossa gravação aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Eu vou interromper a nossa gravação aqui.